Você já sabe né, I need a buzz Puta igual ela não tem, nem diga-te-te-vi Bibi pode me falar, como eu faço pra te dizer Vai gostando de planita, essa lei já me encanta O seu jeito a racina, tudo charme e elegância Essa força tua brava, em tudo que faz É rebelde não para, que tá bom demais Essa mina é foda, as outras entrentes Eu não sei se ela existe, eu tô sonhando Essa tua brava, em tudo que faz É rebelde não para, que tá bom demais Essa mina é foda, as outras entrentes Eu não sei se ela existe, eu tô sonhando Nascer da nature dry, pra você ficar suave Depois chegar no baile, ou talvez na rá 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 Tanto faz, sei que você vai da style A chave macheta do baile Formando marrom, enquanto ela ouve meu som Sabe que eu tenho dono, pegue o que faça Outra igual ela não tem, enquanto a gente teve Bibi pode me falar, como eu faço pra te ter Mais gostas do planita, essa lei já me encanta O seu jeito fascina, tudo charme e elegância Nossa tua brava, em tudo que faz É rebelde não para, que tá bom demais Essa mina é foda, as outras entrentes Eu não sei se ela existe, eu tô sonhando Nossa tua brava, em tudo que faz É rebelde não para, que tá bom demais Essa mina é foda, as outras entrentes Eu não sei se ela existe, eu tô sonhando Polo Boy, sorry